Música Não se admira se um dia um beijo a flor invade A porta da sua casa lhe dera um beijo e parte Foi eu que mandei o beijo, que é pra matar meu desejo Faz tempo que não te beijo, ai que saudade doce Em épocas de quarentena não há nada melhor do que escutar uma boa música e fazer aquela leitura Eu estou escutando todos os tipos de música Do forró ao funk, do samba ao pagode e do pop ao hip hop Também estou fazendo vários tipos de leitura Eu vou escolher um destes livros pra ler um pedacinho pra vocês Que me dou um item, salame em mim, que o sorvete colorei preparar em você O livrete que usa de Oliveira, ilustração de Josias Marinho O livro se chama Obobá, História de Princesas Oxum e seu Mistério Oxum era muito linda e perfumada e todos os meninos e meninas desejavam ficar perto dela Desde criança, Oxum tinha como atributos a beleza, a vaidade, o atrevimento, a genialidade, a determinação e a maternidade Sabia ser guerreira, mas preferia cuidar de sua beleza De suas unhas, de seus cabelos, de sua pele e das joias de ouro que só ela possuía Mas a princesa Oxum tinha conhecimentos que ninguém mais tinha Ela conseguia hipnotizar com sua beleza quem ela quisesse Suas cores preferidas eram ouro, amarelo e dourado Belinha, isso dá uma ótima história pra uma criação Bom, aqui estão dicas de outros livros pra vocês lerem Minha nome é Gara, tenho 10 anos Oi gente, tudo bem? Como a minha amiga Dara disse, eu também estou lendo bastante nessa quarentena Estou ajudando em casa e é claro, higienizando a mão E aí Zahri e Sara, o que vocês estão fazendo nessa quarentena? Assim como nossas amigas Raizla e Dara disseram Nós também estamos pintando, lendo, estudando, dançando e cantando E pensando nesse momento que estamos vivendo, fizemos uma música e queremos mostrar pra vocês É preciso mesmo algo acontecer Para que o ser humano possa entender Que aqui a terra todos, quase todos iguais Respirando o mal que esse vírus está Pensei que fosse só um pesadelo Mas vejo em seu olhar o desespero Espero quando tudo isso acabar Esse medo passar Seu beijo, seu abraço, seja verdadeiro Lá em casa todos Lá em casa todos da família agora Tem seus copos, talheres e pratos Vivendo mais vinhedos Essa história Todos no mesmo quarto Dividindo o medo Outra dica que é sempre bom você fazer em casa É se exercitar Você pode fazer tanto em época de quarentena Tanto em qualquer outro momento de sua vida Coloque uma música para relaxar Se solte, se esfreguiça Vá lá em cima, vá lá embaixo Também é sempre bom você fazer aquela coreografia Pra se divertir com a família Nessa cidade Todo mundo é do chum Homem, menino, menina, mulher Toda essa gente Irra te amar Ja Amém Amém. Encontrei o amor, eu encontrei o amor, estava ali jogado como papel, enrugado, caído. Naquele momento, pensei, o que fazer com aquele amor, caído, pequeno e maltratado? Peguei-o com cuidado, pensei, vou ter que tratá-lo. Então, cuidei dele, cuidei do amor, dando atenção, carinho. Do seu lado fiquei, para ele não se sentir sozinho. E quando assustei, tudo em minha volta era amor. Poema de João Lucas. Espero que tenham gostado. Obrigada por ter assistido esse vídeo. E não se esqueçam de lavar as mãos, passar o quingel e evitar, no máximo, sair de casa. E esse foi o nosso recado. Para se prevenir contra o coronavírus. Quando chegar em casa, não se esqueça de tirar as roupas e tomar um banho. E não se esqueça de ir lá e nos seguir nas redes sociais. Um beijão para vocês. E não se esqueça de ir lá e nos seguir nos próximos dias.